Música Nesta quinta-feira os deputados votaram o projeto que cria no estado um programa de financiamento para pequenas empresas. O objetivo é que o governo conceda crédito para financiar projetos de investimento de microempreendedores individuais, associações e cooperativas com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. O programa garante limites financiáveis de 80% do valor total do projeto, prazo máximo de carência de 24 meses e uma taxa de juros de 2% ao ano. Além disso, os financiamentos de até 5 milhões de reais serão aprovados diretamente pela Agência de Fomento do Estado, a AGRIO. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. E três propostas de emenda à Constituição foram aprovadas pelos parlamentares. A primeira cria o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES. O plano vai definir as políticas públicas do Estado e deve embasar o plano plurianual. Para ser elaborado, o plano vai contar com a matriz em sumo produto, um banco de dados com informações sobre potenciais e vocações das diversas regiões do Estado que está sendo produzido em parceria com universidades do Rio. A PEC diz ainda que o plano deve ser enviado anualmente pelo governo à Alerja. O texto foi assinado por mais de 30 parlamentares. O nosso desejo é que o plano plurianual se arrime, se apoie, se respalde no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. E esse plano estratégico seria construído em 2023 através de audiências públicas, oitivas dos diversos segmentos da sociedade, mas em cima de políticas públicas que fossem propostas para serem discutidas, em cima de simulações computacionais. Esse programa, com esse banco de dados, é capaz de simular as políticas públicas e dizer quais são os possíveis resultados, quer seja na área do incentivo fiscal, quer seja na área de uma política pública especificamente. A segunda proposta de emenda constitucional aprovada pelos parlamentares é de autoria do presidente da Casa, deputado André Siciliano. Ela destina 1% do orçamento para que o governo implemente um programa de apoio e custeio na educação infantil da rede pública municipal. Para serem beneficiados pelo programa, os municípios precisam aderir ao plano de universalização da educação infantil, na faixa de 3 a 6 anos de idade, se comprometer com a implementação do tempo integral nesse segmento, garantir a compra de uniformes para os alunos e melhorar a qualidade da merenda e o apoio às atividades extracurriculares. O programa terá duração de 12 anos e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, de forma gradual. E mais uma PEC foi aprovada pelos parlamentares. A proposta de emenda constitucional garante o direito à aposentadoria para servidores das áreas de segurança e sócio-educativa sem que precisem atender a uma idade mínima, definida pela PEC 90 de 2021. Servidores prestes a se aposentar deveriam cumprir até 7 anos a mais de trabalho para solicitar o benefício. A proposta atual prevê a aposentadoria desses profissionais que tenham cumprido 90% do tempo necessário estabelecido na lei anterior. Em contrapartida, eles devem cumprir um pedágio de 100% do período restante previsto para se aposentarem. Na última reforma da Previdência aprovada no estado do Rio de Janeiro, os servidores da segurança pública, que já estavam próximos de se aposentar, os servidores civis da segurança pública, sofreram um impacto que pode chegar a 700, 800% no tempo que faltava para esse servidor se aposentar e o que ele de fato teria que trabalhar a partir da aprovação dessa reforma. Então, a nossa emenda constitucional corrige isso, estabelece uma regra de transição de 100% do tempo restante, que é equilibrada, que é justa e que corrige uma covardia com esse servidor. E recebeu seis emendas o projeto da deputada enfermeira Regiane, que prevê que equipamentos eletrônicos apreendidos pela polícia sejam destinados para escolas públicas do estado e do município. Essa proposta volta para ser analisada pelas comissões e precisa passar por mais uma votação em plenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho